canal C3N Retro salve pra todos que acompanham o canal C3N Retro porque aqui você sempre encontra o melhor dos anos 80 e 90 aqui quem fala é Renan Rangel e no nosso programa de hoje tem muitos casos sobrenaturais e ele o caçador de enigmas, Padre Quevedo o caçador de enigmas e o salve para os nossos inscritos vai para o Emerson Almeida o Gustavo Sena e o Matheus Matiello lá de São José dos Campos vamos começar de leve pessoal, sem sobrenatural para nós dar risada mesmo, vamos começar com o Bruce mas não é o Bruce Lee não pessoal, estamos falando Bruce Silva não pessoal, não é o Bruce Lee, é o Bruce Silva esse camarada aqui que falou que era faixa preta de Kung Fu e o faixa preta aí foi no programa para quebrar tijolo estilo Van Damme pessoal lá no Grande Dragão Branco mas daí o apresentador só foi pôr a mão no tijolo para mostrar pessoal, tem o tijolo aqui, foi pôr a mão o tijolo já quebrou pessoal, dá uma conferida aí ai turma, os tijolos já quebrou, mal relou nos tijolos, o tijolo já quebrou e todo mundo viu que era uma farsa ali que o tijolinho batia o dedinho ali já quebrava pessoal, mas ele continuou o programa assim e o cara continuou se apresentando e todo mundo pedindo que estava, né, se acreditando que estava havendo ali e a intenção do vídeo aqui não é entrar em debate religioso pessoal não é desfazer, desmerecer ninguém e muito menos a falar que isso aí não existe pessoal é na verdade charlatões que foram descobertos ali ao vivo neste caso aqui era um teatro pessoal que antigamente era uma fábrica de chocolate então os caras inventaram uma história do dono da fábrica de chocolate que ergueu o prédio lá, tacou na internet pessoal, tacou na internet que o dono inventaram até, chamava George Bull e se inventaram o nome que o criador de um prédio aqui, George Bull que tinha fábrica de chocolate ele foi atropelado por uma carroça, perdeu as duas pernas olha o que falaram pessoal e depois morreu aí chamaram os médium lá para ver que estava tendo muita coisa ruim lá nesse prédio aí mas era tudo mentira e chamaram eles para ver o primeiro aí já foi descobrindo as coisas pessoal, mas não estava acontecendo nada nesse prédio e tal, tudo normal a mulher aqui estava até canalizando o espírito do homem que nem morreu nem existiu de verdade o pessoal estava canalizando o espírito do homem e esse aqui foi o pior só que ele estava de frente do quadro dessa foto do homem do George Bull que nunca existiu a foto de um homem que eles pegaram e falaram que era o George Bull o homem estava de frente e fingindo que estava descobrindo o nome do homem que estava escrito ali na praquinha do quadro aí o cara revelou pessoal, a mulher a médium aí falou que não, eu já sabia de tudo que era brincadeira a mulher falou que já sabia de tudo isso tudo veio de uma história que eu escrevi oh, foi isso? com a ajuda de um parapsychologista eu sei, eu sei, eu sou psíquico o homem do quadro o pessoal falou que não olha, o que estava escrito no quadro não estava assim é tudo feito isso é feito você certeza? você é positivo? sim, eu tenho alguém para escrever isso check it então, onde é que foi? eu acho que foi por um nome não, eu não vi o nome eu não sei o nome, eu não posso ver porque eu preciso de olhos e o terceiro falou que não que ele estava canalizando a mente ali e ele acabou lendo a mente do rapaz que sabia de toda a história lá do homem do cavalo e acabou lendo a mente do rapaz e agora vamos para a parte de astrologia horóscopo tem um mágico chamado James Radin ele ilusionista mágico e ele é especialista em desvendar pessoal e achar charlatões aí a missão da vida dele é desmascarar as pessoas porque ele manja muitos truques demais, essas coisas aí e ele foi numa sala de aula aí pessoal e pegou somente a data de nascimento das pessoas e onde elas nasceram ele marcou e falou que levou para um astrólogo muito importante lá que ele ia fazer o horóscopo de cada um dos alunos para o teste de astrólogo cada estudante foi dado um horóscopo detalhado depois que todo mundo leu o pessoal mandou da nota ali que se estava batendo que estava escrito no papel com a pessoa e praticamente deu certo com todo mundo e agora vem a revelação ele mandou trocar né todo mundo trocar os horóscopos e estava tudo horóscopo para todo mundo pessoal era um só escrito para todo mundo todo mundo era igual e nos anos 90 fez muito sucesso quem recebeu o espírito do médico Dr. Fritz umas 3, 4 pessoas recebiam o espírito aí e todas foram desmascaradas pessoal esse aqui era um dos mais famosos Rubens Farias Jr de 42 anos é engenheiro eletrônico e nasceu em São Paulo ele diz ter começado a receber o espírito do Dr. Fritz em 1983 mas as primeiras manchetes de cura feitas pelo Dr. Fritz no Rio de Janeiro surgiram em 1995 nestes últimos anos milhares de cirurgias espirituais foram realizadas pelo médium Rubens Farias que chega a atender mais de mil pessoas por dia só que a casa caiu quando ele separou da mulher pessoal a mulher foi na televisão começou a contar tudo o segredo dele tudo a vida dele e outras pessoas também começou a revelar tudo aí virou um desastre ele hoje é um homem rico ele adquiriu um apartamento em Miami ele tem comprovado em documentação quatro Mercedes uma BMW ele comprou um barco no valor de 160 mil dólares tem dois imóveis de frente para o mar na praia que hoje consta no nome da irmã dele e tudo isso ele conseguiu com as consultas sim e aí outras pessoas começaram a revelar todos os trupes dele aí também pessoal tudo o que acontecia e a casa caiu de vez mesmo as seringas não eram descartáveis as agulhas são rei aproveitadas acho que o meu erro foi não olhar um pouco mais para o que aconteceu ao meu redor foi ter confiado em pessoas que eu não devia confiar e um caso muito famoso nos anos 90 foi a Leonice que foi ter reportagem do Fantástico sem tocar nos objetos a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeira a menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio na sala de aula inexplicávelmente surgiam rajadas de vento e pelo menos uma vez um chapéu saiu voando pela janela e o Fantástico foi lá conferir pessoal ela deitada mexia sozinha o cobertor o colchão pulava para cima dava uma conferida na cama sem que ela mexesse no cobertor acontecia isso outro fenômeno o colchão se levanta sozinho e as misteriosas batidas nas paredes e dez anos depois o Fantástico foi atrás dela e ele estava fazendo consultas espirituais e hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? consigo consegue? que tipo de coisa que tu consegue fazer? sim, tipo apagar uma lâmpada um ventilador nos mostraria? não eu acho que é uma coisa assim que eu não não tenho obrigação para mostrar para ninguém não quero provar que eu ainda faço isso nem que um dia eu fiz agora eu não gostaria de mexer com isso de novo só que 14 anos depois a repórter do programa de TV quando relembraram essa matéria ela disse que toda a equipe ia ficar lá na sala esperando a menina entrou lá ficou lá um monte de gente dentro do quarto saiu todo mundo depois veio a repórter lá o cobertor andou pulou o colchão ninguém pode pôr a mão em nada saiu todo mundo para depois a menina sair foi bem estranho lá confere aí bom, eu estive lá 14 anos fazendo essa matéria para o Fantástico lembro que eu vi essa menina deitada na cama o que mais me chamou atenção é que eu não não pude entrar no quarto antes que ela estivesse deitada na cama e ela também não saiu da cama até que eu saísse do quarto então a gente fica cheio de dúvidas eu vi aquele colchão mexer, aquelas coisas para quem acredita tudo bem mas como o padre falou aí existe um fenômeno da parapsicologia que pode explicar isso né infelizmente a Leonice morreu aos 35 anos de idade de uma doença nos ossos e agora vamos relembrar o médium Rá pessoal considerado um dos maiores médiums do mundo e ele foi atingido por um rádio e ganhou superpoderes e nitidamente um rádio e um rádio um raio de luz eu levei um choque tão grande que a hora que bateu na ponta da varinha eu fui jogado por alto e para trás mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura burrei a gente viu meu corpo bater no chão e flutuar Thomas Gray Morton considerado um dos maiores médiuns do mundo foi reportagem no Fantástico com várias testemunhas pessoal o homem era fera o depoimento das pessoas que conviveram com Thomas é impressionante a jornalista Hildegard Angel já perdeu a conta dos fenômenos paranormais que viu eu já vi o Thomas entortar meus faqueiros sem sequer abrir as gavetas e até famoso ia lá se consultar com ele na entrevista Tom Jobim falou com entusiasmo sobre o novo amigo eu simplesmente vi o que eu vi as moedas todas se entortarem depois isso dentro da minha mão não é na mão dele mas eis que chega Padre Quevedo pessoal este é o homem Padre Oscar Quevedo ele é especialista em separar fenômenos que considera autênticos de fraudes recentemente em São Paulo investigou uma casa onde estariam acontecendo vários incêndios misteriosos e foi aos estúdios da TV Globo para mostrar sua descoberta barbantes embebidos em querosene tinham provocado os focos de incêndio aqui está demonstrado que é truque e o Padre Quevedo já foi pra cima com os dois pés no peito do homem do rap pessoal mas com hora marcada reunindo as pessoas isso é sempre truque Thomas Grinorto é um mágico e não é nem sequer muito bom mágico o Padre Quevedo também sabia muito de mágico e no zonismo pessoal e a casa do homem caiu pegaram bastante vídeos caseiros pessoal e deu pra ver todos os truques do cara ali e foi ideia e a fantástica fez uma matéria pessoal para desmascarar o homem do raio numa roda de amigos Thomas diz que vai soldar um garfo que ele mesmo partir ao meio momentos antes olha no resto rápido Thomas troca o garfo por debaixo da mesa repare que o garfo desce com os dois pedaços colocados um sobre o outro e volta inteiro e agora chegou a vez da médium dona Edelazil a mulher também atendia milhares de pessoas pessoal muito famosa esta mulher diz que vê espíritos que fala com os espíritos que com a ajuda deles tem o poder de trazer de longe magias que atrapalham a vida das pessoas cacos de vidro flores e até larvas vivas brotam do meio do algodão e gente do Brasil inteiro e atrás dela pessoal muito famosa e chegou quem? padre querido pessoal o homem já foi pra cima e antes de começar a sessão a Flore tinha que espantar os maus espíritos ali um negócio bem feio mesmo meu pai disse foi quase uma hora de batalha a médium diz que só pode começar o seu trabalho se dominar todos os maus espíritos e com o gravadorzinho dele o padre querido já gravou tudo e já revelou conclusão da perícia todas as vozes que aparecem nas gravações são de dona Edelarzil e a mulher começou a sessão lá o padre querido só de zóia ali só observando tudo a mulher travou deu tudo errado o algodão está completamente virou uma pasta mas dona Edelarzil não consegue fazer nenhuma materialização o padre querido sorri não sai nada do algodão e dona Edelarzil resolve então interromper a sessão aí deixou a mulher descansar relaxar todo mundo saiu a mulher ficou lá a mulher falou pode vir vou fazer e começou a sessão o padre querido lá de novo segunda tentativa agora a médium consegue materializar um pedaço de osso no final ele diz estar convencido de que tudo não passou de uma farsa e primeiro levantava as duas mãos isso que se chama em mágica misdirection mas depois era só a mão direita e a esquerda estava oculta pode tirar qualquer coisa dentre as pernas do ânus de qualquer lugar ele diz vulgarmente um truque pequeníssimo e o padre querido perdoava não mais uma desmascarada aí na mão do homem e se vocês gostaram do conteúdo deixa aquele like quem não é inscrito seja bem vindo aqui ao canal C3N Retro onde você sempre encontra o melhor dos anos 80 e 90 valeu pessoal até o próximo vídeo fui